E como eu falei, o programa hoje é pra você, mulher, ter a conscientização, que precisa se amar mais, né? Buscar sempre fazer um auto-check-up, pra estar sempre bem, de bem com a vida. E eu falei que nós tínhamos duas convidadas assim, que ia deixar pra gente um recado muito importante. Então a próxima é uma menina de 19 anos, que tem uma história linda de recuperação, que é a Sara. Olha o depoimento da Sara, que coisa maravilhosa! Legenda Adriana Zanotto Oi, meu nome é Sara, tenho 19 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. No ano de 2009 eu tive câncer, um tumor cerebral e aí eu tive que passar por todo o tratamento de químio, de rádio. E devido ao tratamento eu perdi o meu cabelo, eu fiquei totalmente careca mesmo. E aí eu fiz mais ou menos um ano e meio, foi um ano e meio desse tratamento de químio e rádio. E aí, graças a Deus, eu fiquei curada. Só que acabou o tratamento e devido ao rádio, queimou o meu couro cabeludo. Eu radiei o meu cabeça, pescoço e coluna. E aí, radiou a cabeça e radiou o couro cabeludo. E aí começou a crescer cabelo, mas cresceu muito pouquinho, muito pouco mesmo. E aí eu me senti incomodada, porque as pessoas olhavam, chegava o ponto de apontar o dedo. As pessoas faziam isso mesmo. E aí eu consegui a meia nuca, uma prótese, e colocava aqui atrás. Eu passava um fiozinho aqui na frente e ficava meio assim, curtinho. Ajeitava. Nesse tempo, usando a meia nuca, eu conheci a tricologia, que me ajuda e tem me ajudado no desenvolvimento e no crescimento do meu cabelo. Tem crescido bastante, como vocês podem ver aqui na frente, tem bastante cabelinho novo, né, bebê. Talvez pra vocês seja pouco, mas pra mim já é muito, porque quem me pegou desde o início, bem carequinha mesmo, tá vendo que eu tô desenvolvendo bastante. Por trás da tricologia tem um grupo que me apoia e tem ajudado bastante nesse desenvolvimento. E nesse meio tempo, também, eu consegui a peruca, né, que eu consigo, que eu consigo não, que eu chamo de a prótese inteira. Porque eu digo que a peruca não é muito forte, é muito pesado. E eu digo que eu dormo menos. Então, eu prefiro chamar de prótese inteira. E ela fica bem bonita também. Eu me sinto um pouco melhor. Pretendo, depois de um tempo, deixar a prótese inteira de lado, né, parar de usá-la. E usar o meu cabelo mesmo, né, que vai crescer e vai desenvolver bastante ainda. E essa mensagem que eu queria passar pra vocês. Que independente de ter cabelo ou não, a gente pode ter autoestima lá em cima. A gente pode fazer uma make bonita pra se sentir melhor, né. Eu sei que alguns homens também, às vezes, querem a cabelo, mas nós, mulheres, sentimos bastante. E é isso que eu quero passar pra vocês. E independente de ter usado a meia nuca ou usar uma peruca, eu me sinto bem do jeito que eu sou. Pretendo deixar-la de lado e usar. E que tem solução pro seu problema, sim. E que há esperança pra todo mundo. Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês, tá. Beijo grande e tchau. Beijo grande e tchau. Beijo grande e tchau.